E o dia amanheceu assim, ó, cheio de beleza, em pleno fim de abril. Lá no fundo dá pra ver que o céu tá azul, então durante o dia essa neve vai desaparecer. Mas ficou bonito, ó, o sol chegando. O jardim. E as plantas, as flores, coitadas. Segundo a dona da casa, é o segundo da neve que elas vêem esse ano, que elas não eram pra... Pra tá vendo neve. Mas elas são resistentes. Já essa aqui eu não sei não, se ela vai aguentar. Já tava cheio de florzinha. A igrejinha do São Nicolás. Que linda.